Atenção, foi dada a partida para o primeiro pare do programa, boa largada. Várias competidoras buscam a primeira colocação, Nananeném, lá por fora e por dentro Thunder Honey, brigam pelo primeiro posto, dança do sol, parece em terceiro, em quarto corre a adorável Ninfa, avançando por dentro, tentando a terceira ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Thunder Honey, virou na frente e mantém um corpo inteiro, um de luz de vantagem, cá por fora dança do sol e a adorável Ninfa lutam pela segunda colocação, vão cruzando a seta dos 400 metros finais de Thunder Honey, mantendo a um de luz de vantagem, cá por fora sempre ganhando o terreno de dança do sol, juntamente com a adorável Ninfa na luta pela segunda colocação, vão cruzando a seta dos 200 metros finais e lá por dentro do Thunder Honey, mantendo a um corpo inteiro de vantagem, adorável Ninfa avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação e mais por fora, Jamilar, em luta pelo primeiro posto, lá por dentro a adorável Ninfa dominou, cruza a faixa final, primeira adorável Ninfa, segundo entre dança do sol, Thunder Honey, vamos aguardar o placar.